Mas, doce irmã, o que é que você quer mais? Eu já arranhei minha garganta toda atrás de alguma paz Agora nada de machado e sândalo Eu já estou usando a loucura Que havia em sermos nós Também sou fã da lua sobre o mar Todas as coisas lindas dessa vida Eu sempre soube amar Não quero quebrar os bares como um vândalo Você que traz o escândalo Irmã Luiz Eu marquei demais Tô sabendo Aprontei demais Só vendo Mas agora faz um frio Aqui Me responda Tô sofrendo Rompe a manhã Da luz em fúria arquer Tô gargalhada Tô dentada Na maçã da luxúria Pra quê? Se ninguém tem dó Ninguém entende nada O grande escândalo Sou eu Aqui só Mamãe Eu já marquei demais Tô sabendo Mandinha Apontei demais Irmã Luiz Me responda, tô sofrendo Rompe a manhã da luz em fúria arder Tô gargalhada, tô dentada na mafanda luxúria Pra quê? Se ninguém tem dó, ninguém entende nada O grande escândalo sou eu aqui Só O grande escândalo sou eu aqui